E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora Sky Force. É um jogo grátis que tem no Google Play e é um jogo muito bacana. Eu vou jogar agora. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê o seu like, compartilha com seus amigos. Isso ajuda na divulgação do vídeo. Como vocês estão vendo aí, eu estou no estágio 1. Vamos lá então. Tô jogando no meu Sony Xperia Z2. Weapon Upgrade. Weapon Upgrade. Weapon Upgrade. Weapon Upgrade. Nice. Change. Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Vamos lá. Vamos lá. Toma, miserável. Toma. Isso não é o fim. Quero vim. Ah, bate de frente comigo, pô. Estágio. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Na próxima, o Estágio 2 para vocês. Um abraço e até a próxima. Fui.